Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, manhã do dia 2 de outubro, uma quarta-feira. Olha, ontem a gente colocou uma matéria sobre a morte do Sargento Soares, que completou três anos em junho e que até o momento é um crime sem solução. E como eu creio que muita gente ainda não conhece a história do JC, 24 horas, talvez muitos não saibam sequer o significado dessas letras, JC. Houve uma época que as pessoas achavam que era o meu nome, João Carlos, José Carlos, mas não. JC significa justiça e cidadania, justiça e cidadania. E antes do advento da tecnologia da internet, essa tecnologia, claro, a internet já vem de algum tempo, o nosso trabalho era um papel, era um jornal impresso, que a gente publicava às vezes quinzenalmente, às vezes não dava para ser quinzenal, mas era um periódico impresso, impresso, de nome de justiça e cidadania. A gente botava na garupa de uma motoquinha e saia aí vendendo a dois reais, né? E não dava para quem queria. A gente retratava exatamente situações assim, de crimes contra a vida que estavam sem resposta. Isso foi pelos idos de 2007, o que significa dizer que a polícia, o sistema de segurança em Floriana, tem alguns débitos antigos com famílias que perderam seus entes queridos e não tiveram respostas. Isso significa também que esse nosso trabalho não é de hoje. Esse trabalho é antigo. Inclusive, nós temos parceiros daquela época que estão com a gente agora no JC 24 Horas, tanto acompanhando o nosso trabalho como somando o nosso dia a dia, né? Parceiros que confiam no nosso trabalho, parceiros que confiam no nosso trabalho e que divulgam suas marcas com a gente. E é um trabalho que parece que não tem como um dia chegar ao fim, porque infelizmente, de vez por outra, a gente se vê com problemas de crime contra a vida e que a polícia não consegue responder. O caso do sargento é um dos mais recentes, mas também tem outros, né? Tem outros. E parece que à medida que vai aumentando o número de casos, aumenta também a dificuldade da sua solução. É igual dívida. Quanto mais você junta, mais difícil fica de resolver. Mas eu estou fazendo esse pequeno relato exatamente para que você, que nos conheceu aqui no JC, através do seu telefone celular, possa saber que a nossa jornada vem de 2007. A nossa bandeira é antiga e tudo que a gente faz no dia a dia é buscando para todos nós esse binômio, justiça e cidadania. É por isso que na busca por essas duas coisas que são fundamentais para uma sociedade, a gente evita comprometimento com bandeiras políticas, com coisas que gerem briga ou divergência. A gente faz luta, briga não. Então é um pequeno relato sobre o nosso trabalho, para que vocês, que nos conhecem daqui, saibam de onde a gente veio. E tem muita gente, porque eu sempre conto a história de uma crescente de sete anos que me viu na rua. Vovó, olha aqui, vó, ele existe, vó. Então, quer dizer, nós somos acompanhados por pessoas de todas as idades. Então, muitas, com certeza, não têm a menor ideia de como tudo começou. Então, esse pequeno relato, essa pequena prestação de contas, para que vocês saibam que nós somos um pouco antigos nessa área. A nossa bandeira de luta não nasceu agora. E com muita fé em Deus, vai durar por muito tempo. É isso o nosso desejo. E assim a gente espera que seja também a vontade dele, a vontade do Pai. Porque tudo é dele. O começo, meio e fim está nas mãos do nosso Pai Celestial. Bom, quarta-feira abençoada para todos vocês. O mês de outubro está no seu segundo dia. Está só no começo, mês das crianças, que a gente faça renascer a criança que tem em cada um de nós. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Pai Celestial está sempre, 24 horas, com você. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe a todos nós.